Bake it potato, todo mundo já ouviu falar disso? Eu gosto, preciso confessar. Não é light, mas é bom, cara. É bom e é fácil de fazer. Todo mundo ficou conhecendo essa receita, porque é um tábua quase bom. Acho que dá pra dizer que é um clássico da cozinha americana, norte-americana. Tinha uma rede de fast food, eu tenho uma rede de fast food que vende isso. E eu vou fazer. Vou fazer porque eu gosto, vou fazer porque é legal, vou fazer porque é fácil, vou fazer porque é na air fryer. É muito de boa fazer isso. Vou escolher uma batata grande, ok? Que eu já dei uma pré-cozinhada. Como é que eu vou saber o pão da batata? Eu vou pegar uma faca e vou soltar. A faca praticamente entra sozinha, não preciso nem fazer força. Eu vou fazer de novo, só largar a faca, ela já entra perfeito. Eu vou pegar um pedaço de papel alumínio. Pedaço relativamente grande de papel alumínio. Vou deixar sempre a parte brilhante, ok? Vou botar aqui. Vou deixar a parte brilhante pra dentro. Como esse pedaço é grandão aqui, assim, ó. Eu vou dar uma dobradinha nele, ok? Só pra me ajudar também. Isso aqui vai me ajudar na hora de pôr e tirar ela do air fryer, ok? Eu não preciso cobrir ela toda. Ela já está cozida. Então, tem gente que gosta de pegar e assar ela inteira. Vamos falar sério, na vida, no dia a dia da gente, em casa, fica sempre mais difícil pegar a cozinha, enfim. Estou aqui tentando facilitar, ok? Então, eu vou fazer meio que uma canoinha da minha batata. Já vou colocar ela na air fryer, ok? E vou deixar ela uns 15, 20 minutos. Vou botar 20 minutos. Essa air fryer aqui é incrível. Deixa eu falar dela pra vocês. Ela tem duas gavetas, ok? E é muito fácil trabalhar com ela. Vou tentar explicar pra vocês usando uma analogia. Muitas vezes as pessoas perguntam pra gente no restaurante como é que a gente faz pra entregar tudo quentinho ao mesmo tempo. Obviamente, tem treino, tem experiência, mas algumas coisas a air fryer faz pra gente. Por exemplo, pra gente entregar tudo ao ponto correto, o que a gente faz? A gente começa cozinhando o que demora mais tempo e termina fazendo os cozimentos mais rápidos, mais breves. Essa air fryer tem duas gavetas e faz isso pra gente. Então, eu fecho, ligo a minha air fryer. Marco aqui cozimento duplo. O lado direito eu vou botar já a 200 graus. O lado esquerdo eu vou botar a 180 graus. 180 graus. O timer do lado direito eu vou botar 20 minutos. Do lado esquerdo eu vou no timer e vou botar 12 minutos, ok? E vou dar o play. E o que é sensacional é que ela já começa a cozinhar em temperaturas diferentes, em tempos diferentes. Enquanto eu levo os oito primeiros minutos pra aquecer a batata, eu já vou pegar o meu bacon, que tenho aqui. Bacon em fatia, ok? Amo, adoro. Vou pegar umas quatro fatias. Cinco fatias, porque eu sou guloso. E vou só picar ele. Vou picar ele grosseiramente em pedaços. Eu não quero eles nem muito pequenos, nem muito finos. Então eu vou cortar ele assim. Lembra sempre que a hora que eu cozinhar essas fatias de bacon aqui, elas vão diminuir. Ok? Como é que eu vou cozinhar ela? Eu vou pegar um papel manteiga ou um papel alumínio, o que você preferir. Vou espalhar eles, colocar na air fryer. Acabou. Vou pegar um pedaço de papel manteiga que eu tenho aqui. Vou tirar um pedaço do papel manteiga. Por que que eu vou preferir o papel manteiga do que o papel alumínio? Pra sujar um pouquinho menos minha air fryer, ok? Vou com cuidado aqui, corto meu papel manteiga. Guardo tudo. Faço meio que um envelopinho só pra me ajudar. Dobro as pontinhas. Dobro as pontinhas. Dobro as pontinhas. Guardo eles aqui. Dobro as pontas aqui novamente. Já faço um plissadinho aqui, uma dobrinha um pouquinho mais alta, só pra não espalhar, tá? A ideia desse papiotezinho aqui é mais deixar a nossa air fryer limpinha. Podia colocar direto lá dentro, podia. Fica bom, não fica ruim. Mas dá um pouquinho mais de trabalho na hora de... Eu posso torcer aqui assim, ó, pra fazer, pra ficar mais fácil pra todo mundo ver e entender. Eu pego as pontinhas, dou uma torcidinha. Ó que facinho que fica. Fácil de pôr, fácil de tirar de dentro da air fryer. Pego meus pedacinhos de bacon. Vou dar uma soltadinha neles e coloco eles aqui dentro, espalhadinhos. Vou evitar que eles fiquem muito grudadinhos. Eles sempre vão ficar um pouco grudados, mas eu vou tentar dar o máximo de espaço. Por quê? Porque uma das coisas legais da air fryer é essa história que se chama air fryer. Deixa eu contar pra vocês. Mas, nos anos 80 pros anos 90, aconteceu uma revolução nas cozinhas de restaurante. Apareceram os fornos combinados, que combinam dois tipos de cozimento. E, normalmente, um forno comum, ele pode ser elétrico ou pode ser a gás, ele tem uma fonte de calor que aquece todo aquele ambiente. Esses fornos combinados foram as primeiras fornos de convecção, onde a fonte de calor era uma fonte de ar quente circulando muito rápido. Eram primitivos air fryers. O combinado é quando você já consegue colocar vapor junto, que também dá pra fazer. Mas eu falo isso num outro momento. Com air fryer, que aí a gente soma um pouquinho de um recipiente com água pra ajudar a não ressecar o que a gente vai fazer. Mas isso é assunto pra outra receita, ok? Tenho meu papiotezinho de bacon aqui. Abro a outra gaveta. Coloco ele aqui dentro. Facinho. Entra, põe facinho. Mantenho minha air fryer limpa. E agora, o que eu faço? Deixa o air fryer fazer o trabalho dela. Na cozinha, o ideal é a gente não parar e a gente ficar sempre em trabalho, sempre em movimento. Então eu já tenho a batata chegando à temperatura, já tenho o bacon chegando à temperatura. Eu vou fazer o recheio. E o recheio é a coisa mais simples do mundo. Tenho aqui já um queijo ralado, que quando a minha batata sair do forno, eu vou abrir ela. Vou botar uma generosa quantidade de manteiga. Vou botar queijo. Vou botar ela na air fryer, não pra cozinhar. Só pra derreter. E vou coroar isso, pegando uma bateria planetária. Dessas aqui, da mão geológica. Vou colocar creme de leite. Mais ou menos meio litro de creme de leite. sal. Até generosinho de sal. Vou pegar uma bandinha de limão. Olha como eu vou cortar o limão. Toda vez que vocês forem espremer limão, tem um jeitinho mais fácil de espremer o limão, de você sofrer menos. que às vezes a gente usa e fala que é o jeito de cortar meio aperuana. Que você não parte ele exatamente no meio. Ok? Vou botar a faca aqui do lado pra vocês poderem enxergar melhor. Eu parto meia bandinha do limão. Deu pra ver bem? E aí sim, não precisa ser muito limão. Eu vou botar isso aqui. O que que acontece com esse limão? aqui. Ele ajuda a nosso nosso creme azedo montar mais rápido. Ele dá uma leve coagulada. Ajuda a montar e dá acidez. Fica ainda mais gostoso. Vou tampar. Vou levar na minha planetária. vou começar batendo primeiro numa velocidade mais baixa e conforme ele for montando ele for ganhando textura eu vou aumentando a velocidade. Vamos lá. Vou começar então na temperatura 2. Vou usando o globo de bater tem outras peças, né? A raquete e o gancho normalmente são para massas mais pesadas mas hoje vou fazer quase que um chantilly. então eu começo desse jeitinho aqui, ó. Batendo mais devagar. Já comecei a emocionar eu já vou aumentar a velocidade. Já começou a formar espuma já vou aumentar a velocidade. e conforme vai montando vai ganhando textura eu aumento a velocidade até ele ficar um chantilly bem firme quase uma manteiga. Se você não sabe eu conto creme de leite batido vira chantilly se você bater demais vira manteiga. cuidado para não perder esse ponto é quase uma manteiga. Está quase no ponto vamos checar ver se ficou bom. E uma coisa que é super importante é ver quando a massa faz o creme montado faz um biquinho olha lá como ele fez um biquinho ok olha lá isso aqui é o que indica que o ponto está quase perfeito mas eu quero ele um pouquinho mais ainda eu quero ele um pouquinho mais montado porque ele é um chantilly ele é quase uma manteiga a batata vai estar quente o bacon vai estar quente se eu deixar ele muito cremosinho na hora que eu botar ele de uma vez ele vai derreter muito rápido eu quero segurar então eu vou continuar batendo apesar dele já ter feito o o biquinho que indicaria a gente que já está no momento ideal para um creme azedo neste caso aqui eu vou bater ainda mais eu quero ele bem firme quase uma manteiga agora aquela textura que a gente tinha que formava biquinho e que era bastante homogênea mudou dá uma olhada aqui ele já fica mais crespinho dá para ver claramente que ele está mais sólido está vendo e aí este é o ponto que eu vou querer vou tirar aqui da minha planetária mundial posso deixar esse protetor aqui esse aro sabe para não sujar se eu estivesse trabalhando sem ele eu tinha sujado o meu plano de trabalho super simplesinho de mexer já ponho aqui vou guardar se eu fosse já está indicando que o bacon está quase pronto se eu fosse usar depois eu colocaria na geladeira eu vou usar agora então eu vou aproveitar que eu vou usar agora e vou deixar em temperatura ambiente ele vai sorar um pouco ele vai perder um pouquinho então um pouquinho da água que tem no creme de leite vai lá para o fundo vai ajudar mais na consistência vai também evitar que ele derreta mais rápido ele vai derreter mas isso dá uma vidinha um estiver muito quente vai mais rápido então a gente vai diminuindo as temperaturas vou reservar vou deixar aqui vou checar minha o meu cozimento como vai aqui eu acho que vou deixar um pouquinho mais esse bacon então eu vou voltar à esquerda aqui eu quero ele um pouquinho mais dourado vamos lá 100 200 graus play de novo e quando ficar pronto a gente emprata super fácil de fazer enquanto termina eu vou pegar um prato de serviço pra servir lógico batata tá quase pronta eu vou pegar meu queijo ralado tô usando um queijo minas padrão vou abrir a gaveta da minha airfryer olha que maravilha de batata vou pegar uma faca dá uma olhada nisso vou pegar queijo ralado volto falar tem um queijo minas padrão aqui o que eu vou fazer vou colocar ela aqui dentro bastante queijo eu gosto com bastante queijo vou voltar ela já terminou ela já concluiu o tempo mas ela não esfriou então enquanto meu queijinho vai tomando temperatura vou pegar o meu bacon que tá aqui vou tirar ele de dentro da airfryer com com o maior cuidado do mundo mas é com as mãos se você quiser você pode pegar com uma pinça mas eu vou pegar com a mão mesmo legal é que o papel manteiga ele é mais fácil de manusear olha isso aqui bacon é vida né vamos guardar isso aqui vou deixar meu pratinho já no jeito guardar as minhas facas aqui atrás essa receita é incrível vou deixar meu bacon olha que coisa tem uma colher vou usar essa colher duas vezes deu tempo aqui ok vou desligar a minha airfryer dá uma olhada no meu queijinho se ficou bacana vem aqui dá uma olhada olha que chique isso daqui eu aguento se você não conseguir usa uma pinça mas dá super pra pegar com a mão já coloco no prato de serviço maravilhoso eu vou pegar um pouco de manteiga um pouco não é tão pouco assim é quase uma colher de manteiga e vou jogando aqui por cima assim vai é que eu falei essa receita é é deliciosa mas ela não é diet aquela coisa mais levinha do mundo dá uma olhada nisso vou pincelar um pouquinho não aguento não precisa fazer isso que eu tô fazendo mas é que olha que delícia vou pegar o meu creme azedo e agora vou colocar uma generosa quantidade oh coisa que é maravilha meu creme azedo vou colocar uma generosa quantidade olha que coisa linda tem aquele menino que fala acho que é no instagram que fala assim chora photoshop é tão gostoso cozinhar e quando as coisas ficam incríveis perfeitas gostosas super saborosas eu vou pegar ah você fala assim Alex mas eu não gosto muito da gordurinha do bacon não tem problema você pega você pode pegar um pedaço de papel desses papéis toalhas que a gente tem na cozinha e secar um pouquinho o seu bacon mas eu já botei tanta gordura aqui já botei tanta coisa que eu não vou fazer isso vou pegar com gordura e tudo e vou colocando assim ó por cima o bacon alguns pedacinhos grudam outros não dá uma olhada nisso aqui será que é gostoso vou botar um pedacinho do bacon mas oh coisa boa e vamos dar aquele toquezinho final como é que é o toquezinho final vou pegar uma cebolinha que é do meu jardim é de um vazinho tá não é um eu não moro numa chácara eu moro numa casa e eu tenho essa mania de ficar plantando coisinhas pela casa então eu pego qualquer vazinho qualquer cantinho e aí ó fala pra mim que não é bacana cozinhar no Merfryer dá uma olhada de que não é é um é é é é é eu 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 eu